Ai, doutor, esses últimos meses, longe da TV, tem sido tão difíceis pra mim. Eu sinto que as portas estão se fechando na minha vida. Em cima? É lógico. Que isso? Que coisa... Chama o Blade pra subir em cima dele. Uma mulher pisando no homem é a melhor coisa. Você deita de costas, eu não tive você. Vai, é agora, não temos mais tempo, vambora. Ai, meu Deus do céu. A cara dele deu um pouquinho de dor, eu senti. Mas agora eu vou fazer com o golo. Mas você tem salto, peraí, isso também é um salto. Vai doer mais o salto. É o sonho das mulheres. Ela vai machucar, ela vai machucar, ela vai machucar. Peraí, peraí, deixa eu checar, peraí. Pode ser de salto? Pode, pode. Esse cara aqui, ele gosta de ir naquele site da internet. Olha, tá furando a barriga dele aqui. Que tarado esse cara. Esse cara gosta daquelas coisas da internet que é xxx, mano. Eu vou, eu vou, eu vou. Esse cara já preto, que isso? Ai, subiu. Não, não, subiu. Que isso? Ai, meu Deus. Rapaz, você tá bem? Mais ou menos, né? Agora você vai levar a Juju pra sempre. Olha o que ela...